Aí aqui ó, meus amigos, meus companheiros, tô pagando um soco aqui pra eles, uma noite festada pro meu aniversário, tô fazendo uns aninhos aí, galera, uns dois, e o Rodrigão na parada aí, de todas as garotas, meus queridos, eu, Bodão, e o Tinho, o Hermes. E pra continuar a conversa, este tinha 14 reais no bolso, felizmente, Sobrou win, felizmente, sobrou dois, o Chie foi bem gasto, foi bem gasto, não foi pro cigarrinho, né, Bodão, é o dinheiro pra acabar com a saúde dele, o Marquinhos fez a promoção, fez a promoção, pagou dois chocos, obrigado, Marcos. Valeu, pizza C, obrigado por mais dois chocos, obrigado, é nóis aqui, pizza C, né, viu, gente.